Eu estava em um dia normal meu no Minecraft Utopia, basicamente arrumando a rua, duplicando meus minérios e fazendo as minhas coisas como sempre. Eu estava dando geral em tudo, quando de repente, digamos que apareceu uma pessoa nova na cidade, uma pessoa que eu nunca vi antes. Na realidade, eu já vi ela, porém, ela estava num local que podia basicamente acabar com a cidade. Agora o que ela vai fazer ou não, eu não sei. Se você quer descobrir assim como eu, é muito importante que você veja o vídeo até o final e se inscreva. Hoje é dia de Minecraft Utopia e eu preciso revelar uma verdade pra vocês. É o seguinte, eu menti o tempo todo. Muitos de vocês sabem que essa é minha casa nova aqui no Minecraft Utopia e quem vê todos os vídeos sabe que na realidade a minha casa é uma casa de cinema. Por causa que vocês podem ver a fachada dela extremamente linda e completa, mas quando eu entro na minha casa, está cortada no meio. Eu só fiz a parte que aparece, mas a verdade é que eu menti pra vocês o tempo todo. A nossa casa já está completa, ela vai ser assim, é isso mesmo. Você achou que eu ia ter uma casa bonita, decorada, cheirosa, igual eu sempre faço, as casas bonitinhas, a casa mais fofa do mundo? Não, 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 não. Vai ser assim, esses trunchos aqui. Oh, agora só parando pra mudar de assunto aqui. Será que você não botasse uma borda aqui nesses blocos aleatórios aqui? Não ia parecer que é um quadro? De qualquer forma, eu tô de meme, tá? Eu vou terminar a minha casa, só não vai ser hoje. Eu vou ver pra fazer no meio da semana uma live aí, galera, daí eu vou terminar nela. Só que ainda não sei se vai ser uma live pra todo mundo ou só pra membros. Depende muito de quanto tempo eu vou demorar pra fazer a casa, tá? Mas fiquem ligados aí. De qualquer forma, no último episódio, a gente limpou a mina recheada de minérios. Na realidade, a gente criou a mina recheada de minérios. Você não tá entendendo esse olê? Passa lá pra ver que vale a pena. Sério, tá muito doido. E a gente conseguiu nada mais, nada menos que isso aqui de minérios. Olha quanto diamante a gente tem. Quanto as esmeraldas e tudo que há de bom. O único problema é que o carvão não dá pra duplicar. Mas eu tenho uma ideia do que fazer com ele. Na real, vamos dar um fim em todos os minérios. Vamos resolver eles já. Eu tenho esse tanque aqui. Ele tem um balde de lava, pelo menos. Ah, tem que ótimo. Eu tenho que falar com o Deletinho pra comprar um tanque melhor depois, porque a gente usa esse tanque na nossa fornalha. Mas daqui a pouco. Primeiro, a gente tem que ir lá na casa do Carlinho ou pegar minha moto. Peraí, na real, a casa do Carlinho é do outro lado da cidade. Vamos de avião. Calma, calma. Tá dando certo. Bora. A nossa casa tá muito boa no avião. A nossa casa tá surreal no avião, mano. Muito doido, tá ali a casa do Carlinho. Mano, a casa do Carlinho é doida, né? E ali atrás, nas coisas mágicas do Carlinho, de que ele faz os itens dele, ele tem essa máquina aqui. Essa máquina, basicamente, ela fica empurrando água. Acho que essa explicação foi boa, na realidade. E com esse negócio de empurrar água, basicamente dá pra transformar concreto em cimento. Porém, a gente não quer saber disso, não, pra ser sincero. O que a gente quer é botar lava aqui e dropar um carvão pra testar. Diz a lenda que só esse vento aqui já vai esquentar o carvão. Então vamos testar, né? Funcionou. Tá, pera. Então se eu vier aqui dropar um pack e fazer assim, eu vou ter um pack de carvão, né? E vai funcionar? Eu tô começando a ficar com medo, mano. Ô, louco! Eu ia falar que eu queria ver com a minha câmera e bem na hora que eu peguei a câmera virou, né, mano? Que da hora. Eu vou jogar tudo de uma vez. Nem ferrando. Vocês viram? Esse definitivamente foi o momento mais doído da minha vida. Eu quero deixar bem claro que eu não só perdi dois packs de carvão, como eu me provei em ser uma das pessoas mais burra do mundo. Mano, quem for membro, mano, comenta aí com o emoji de risada, porque, meu Deus, eu já vou explicar o porquê. Calma aí. Nossa, e de avião é rápido, né? Não! Hoje não está sendo um dia comum. Se ninguém perguntar, não aconteceu nada. De qualquer forma, deixa eu guardar essa lava aqui. Daqui a pouco eu falo com o Deletinho. Digamos que, além de eu perder muito carvão, eu simplesmente esqueci do fato que se eu quero afetar essa varinha de diamante baratinho aqui e fizer literalmente isso, a gente ia ter uma pilha de blocos de carvão. Basicamente, isso aqui é uma varinha construtora, que ela ajuda a construir para o lugar que a gente estiver mirando aqui. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e etc. E eu pegar o nosso marretão maneiro, além de ele quebrar esses oito carvões, ele ia multiplicar, então virou doze. Então eu quebrei mais um pack de carvão e quase um pack e meio. Eu perdi carvão de todas as formas possíveis, basicamente. E carvão é um item muito chato de conseguir. Já para o nosso ferro, eu vou usar a nossa fornalha normal ali. Aquela ali, a nossa forja. Então, antes de utilizar ela, vamos falar com o Deletinho para a gente ter mais lava. Gente, falei para o Deletinho entrar aqui na cidade e ele entrou mesmo. E aí, Deletinho. E aí, LNG, mano, você tem um avião? Quer comprar? É muito caro? Sim. Não, então não tem essa grande não, vai. Delet, fala com você, cara. Você está mexendo com os mods da máquina, né? Tudo mais, já que você tem a NASA, correto? É, eu mexi um pouquinho, porque o mecanismo, né? Isso, exatamente. Eu tenho esse esse tanque aqui para guardar lava para a minha fornalha que duplica minérios, só que tipo, ele é o tanque mais básico. E eu queria ver se você tinha como melhorar ele, não tem como? Cara, deixa eu ver aqui, eu tenho que ver se tem recurso ali, gente. Deixa eu só ver aqui, você queria qual o level dele? Ah, o que deu, o que você achar que dá para fazer tranquilo agora, tá ligado? Eu queria rápido, eu queria ele para agora. Deixa eu ver, eu consigo upar ele, LNG, no advanced. No advanced cabe 64 baldes de lava aqui dentro. Não, não, pode ser, pode ser, você é bastante, você é bastante. É, eu só consigo upar para isso, na verdade. Toma, tá, beleza. E outra coisa que é, eu não sei se existe isso, mas vamos supor que tipo assim, eu estou, eu tenho uma fornalha, né? Daí eu quero deixar o tanque aqui e a minha fornalha está, sei lá, onde está a minha cama. Tem algum jeito de eu fazer a lava escorrer até a minha cama? Tipo um tubo, tipo um cano, sei lá. Olha, você só precisa usar esse cano aqui, peraí, é o pipes, eu tenho um pouquinho aqui, você quer? Tá, quero, quero, mas como que eu uso daí? Calma aí, deixa eu só fazer isso aqui também para você. Aqui, LNG, coloca o tanque aí em algum canto. Tá, tá aqui. Aí você vai pegar esse cabo que eu vou te emprestar, na verdade eu vou te dar, você vai colocar em cima dele, aí tá vendo essa peça aqui que eu vou te dar também? Na verdade, eu não vou te dar nada não, eu quero um favor, mas calma, já eu falo pra você. Tá, tá. Você vai pegar essa agulhinha e você vai clicar bem aqui ó, bem aonde está relando no cone ali ó, no tanque. Assim? Isso, aí nessa boquinha assim ó, ele vai colocar lá dentro, tá ligado? Mas eu arranquei toda lava. É, então, agora você vai ter que colocar aquela boquinha de funil. Assim? Isso, isso, tá vendo? Ah, bem maneiro, bem maneiro, bem maneiro. Massa, né? E eu posso colocar esse tubo embaixo ou é só em cima? Não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá pra você colocar por baixo também, velho. É, dá pra você tirar por baixo e por cima da de qualquer lado. Então, ah, não, beleza. Então eu vou querer esse daqui mesmo, né? E como que fica a favor lá que você falou? Eu vou querer dar uma volta no seu avião aí um dia desse. Netinho, tá bom. Eu quero ver a cidade. Gostou da resposta? Eu quero ver a cidade de utopia de cima. Não, você vai gostar. É uma vista bem bonita e também é bom pra você ir pra uma longe, tipo, pra pegar areia ou qualquer coisa do tipo. Eu usei pra pegar areia, cara, eu andei 9 mil blocos em 5 minutinhos. Caraca, 5 minutos. Aí depois só me empresta pra mim, então, quando você quiser fazer suas viagens longas. Não, fechou, é só chamar, cara, obrigado. De verdade, tá, diretinho, é nóis. Valeu. Ó, diretinho! Ó! Fato curioso, vocês estão ouvindo esse som? É o som do Nether, correto? Eu tô num Eder. Primeiro fato curioso, esse tanque avançado que o Diretinho deu pra nós, ele é vermelho, que legal. E segundo, alguém transformou o Nether em lava. Na realidade, eu fiquei tão maravilhado com isso que eu errei até a frase. Ninguém transformou o Nether em lava. O Nether já é lava. Alguém transformou o Nether em terra. Olha isso ali virou tudo terra aqui. Mano, qual que é o sentido disso? De qualquer forma, vamos sair clicando assim que eu descobri que dá para a gente pegar lava direto com o tanque, tá ligado? O tanque funciona como balde também. Então vamos encher de lava aqui, alegria só. Mano, já enchemos. Que rápido, né? Vamos pegar um extra aqui então. Beleza, vamos lá para casa. Bom, pelo que o Deletinho falou, teoricamente eu teria que quebrar isso, quebrar isso e colocar o tanque. Não, vou colocar o tanque aqui, ó. Colocar o tanque aqui, esse outro tanque aqui e clicar assim. Funcionou, encheu. Vidro aqui e vidro aqui. Esse cabo aqui é bom, né? Bom, já que a gente vai esquentar todos os nossos ferros, eu peguei tudo que a gente usa aqui desse mod, tá bom? Montei tudo bonitinho aqui. O que eu fiz foi basicamente colocar esse dreno saindo para um caldeirão gigantesco. Esse caldeirão gigantesco, ele tem a simples funcionalidade de transformar esse processo em um processo automático. E o Deletinho deu para a gente também esse transportador logístico básico que ele também é um tubo aqui do mod, porém ele funciona de forma diferente. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou vir aqui e colocar todos esses ferros. Todos os ferros vão sair daqui pelo tubo até a nossa forja. Muito maneira, até tudo certo. Que por sinal, a nossa forja está cheia de lava, porque toda vez que acabar a lava, aqui vai colocar mais. Aí, conforme tudo vai esquentando, a gente vai tendo lava. Na realidade, a gente vai tendo ferro, ferro derretido. Aqui a gente tem oito blocos de ferro. Esse temporizador mágico aqui que o Carlin vendeu para a gente, a cada um certo tempinho, ele vai mandar um sinal de redstone para cá, para esse dreno. O dreno vai ser ativado e vai começar a cair um montão de ferro derretido. O ferro vai estar aqui exposto ao ar. E depois de um tempinho, ele vai secar e virar um bloco de ferro. Depois que ele virar um bloco de ferro, o tubo vai pegar e vai guardar no baú. Prontinho, automático, uma coisa importante de agregar nisso é que todo o ferro que eu coloco aqui, o ferro quando termina o processo, ele vira dois. Então, além da gente automatizar o nosso ferro ser esquentado, a gente está duplicando todo ele. Só que falta muito ferro, vai demorar bastante até guardar essa lava aqui extra. Aí já gastamos alguns baldes, tem 59 baldes aqui só, mas isso foi dois minérios. A gente fez tudo isso para ter ferro e carvão. Agora tem os outros. Bom, para todo o resto vai ser da mesma forma para todos que estão aqui. Já para o lápis lazuli, diamante e redstone, a gente vai usar o nosso marretão que triplica. Então, galera, estamos chegando aqui na casa do Harz. Eu vou chamar ele de um jeitinho bem particular para ele ouvir. Calma aí, vou entrar aqui ilegalmente. Ele está ali, ele está ali, ele não pode ir para a gente. Ele não pode ir para a gente agora. Harz! O que é isso, cara? Ué, o que é que ele está vazando domicílio aqui, véi? Eu te assustei, Harz. Ô, Harz, por que está tudo fechado aqui, cara? O que aconteceu? É, está tudo fechado e você está aqui dentro, né? Por isso, eu não estou seguro aqui não, véi. Não, 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 mas tem pessoa que é boa no negócio, mas o que aconteceu? Então, um dos funcionários meus está desaparecido, cara. Eita. O que acontece? Eu estou procurando, eu falei com algumas pessoas e uma pessoa em específico me falou para manter as portas e janelas fechadas. Eu não entendi muito bem o que é, mas segui o conselho, né? É, cara, isso é uma situação bem estranha, né? Então, eu vou te dar uma dica de segurança também. Eu só tive que pisar aqui porque abriu a porta é automática. Ah, mas aí eu tenho que deixar porque eu preciso sair, né? Mas os outros entram também, né? É, eu vou tirar, cara, eu vou tirar, eu vou seguir sua dica, eu vou tirar isso. Ô, Harz, mas cola aqui fora, mudando de assunto, né? Primeiramente também, eu queria agradecer pelo amuleto de pressa 2, mano. Ajudou demais, você não tem ideia. Ah, você já recebeu? Que beleza, correio pro tempo. E a outra coisa é, chegou a hora, Harz. A hora de lançar a rua aqui da sua casa, cara. Tu que tá encarregado de fazer as ruas, né? Então, é, eu tô fazendo a cidade, mas eu tô vendendo rua pro povo, né? No caso, a sua tá bem longe da cidade, mas se quiser eu faço, cara. Vendendo rua, essa foi nova, eu nunca tinha visto. Bom, se tu quiser você mesmo fazer, tu faz. Você quer fazer? Você quer quebrar azar e fazer o caminho bonitinho? Não, 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 mas, cara, mas como assim? Mas eu não tenho dinheiro pra te pagar, como é que você vai fazer isso? Você não tem dinheiro? Não tenho, cara, tá todo mundo quebrado na cidade. Ô, Raul, assim, me tira uma dúvida. Esse negócio aqui de obsidian tá no seu cinto aí, quanto que você pagou nele? Ah, não, minha relíquia. Quanto foi, quanto foi? É, mas quanto que ela foi? Cara, não lembro, velho, não faço a menor ideia. Foi caro, velho, foi, acho que umas duas moedas de ouro isso aí. Duas moedas de ouro? Eu acho que foi, não lembro, não lembro. Ó, vamos fazer o seguinte, ó, você deixa ela piorada comigo, eu faço a rua pra você e assim que você tiver cem lão pra pagar a rua, eu te devolvo, que tal? Cem? Ah, é duas moedas de ouro. Não, mas eu não sei quanto que foi. Cem é uma moeda de ouro, é metade disso aqui. Eu não sei quanto é que foi, eu tenho que ver, e se não foi isso? Não, não, você deixa só de garantia, tá ligado? A rua vai custar uma moeda de ouro de qualquer jeito, tá ligado? Tá bom, beleza, uma moeda de ouro eu posso pagar, certo? Não, quer saber, Harz? Mas se cinco de ferro, porque você sempre compra as coisas comigo, você é pânico. Então, ó, o item fica aqui comigo apenhorado, mas quando você tiver dinheiro, você me paga cinco de ferro, pode ser? Tá bom, cinco de ferro é melhor ainda, cara. Eu não vou de ouro, eu já tava disposto a pagar, melhor ainda. Não, não, então fechou, Harz, mas esse aqui vai ficar comigo por enquanto, tá bom? Ó, deixa eu só perguntar pra tu, você vai fazer a iluminação da rua também ou não? Não, só a rua. Por sinal, você quer que a rua saia de onde? Você quer sair em um dos pontos ali, saia daqui ou você quer que, tipo, por exemplo, eu começo, sei lá, tipo, a rua bem aqui e daí a partir daí você decora como você quiser do seu jeito. É, eu acho que fica melhor começar daqui mesmo. Tá, você quer daqui exatamente? Pode ser, pode ser daqui. Ó, o jeito que fica mais fácil pra você vindo de lá pra cá, você faz. Então fechou, Harz, brigadão, mano. Tamo junto. E é isso, negócio fechado. E agora, enquanto eu mesmo faço a rua, vamos pra nossa casa que eu tenho mais coisa pra resolver. Mentira, essa frase nem faz sentido. Não tem ninguém pra fazer a rua por mim. Eu vou ter que fazer, ó, mas vou mandar o papo que essa Rua do House foi uma das ruas mais legais de fazer até agora. Foi fácil e rápida, eu me diverti. E bom, como vocês viram, terminamos o caminho e o caminho grande. Porém, isso é só metade do processo. Agora a gente tem que fazer essa rua virar uma rua de verdade. Tô trabalhador hoje, hein? E então a gente finalmente terminou a Rua do House. Eu acho que aos poucos a gente vai ter feito todas as ruas da cidade e vai ficar muito legal. O único problema é que o processo é extremamente trabalhoso, mas eu me sinto feliz fazendo honestamente. E bom, como vocês puderam ver, ficou bem legal a Rua do Harz, né? Na realidade, eu gostei bastante. Ela ficou meio longa, porque é a rua mais longa que tem na cidade, mas ficou bem boa. Vamos passar com ela de moto pra gente ver como ficou. Deixa eu só buscar a minha moto. Bom, outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é que antes de fazer a rua pra casa do Harz, eu decidi fazer as bordas dessa rua aqui, só pra eu saber como eu ia seguir elas, porque como a rua do Harz interliga aqui, estava ficando tudo meio confuso pra mim. Então, depois eu venho e troco o asfalto aqui bonitinho, mas já está marcado pelo menos. De qualquer forma, ali é a rua do Pedrux e agora aqui é do Harz. Vamos passar por ela pra vocês verem como está boa. Ó, dá pra vir reto aqui, tranquilaço. Não tem nenhuma parte que seria difícil de andar. Obviamente tem bastante curva, né? Porque se você der uma linha reta não ia ficar legal. Mas aqui, ó, curvinha pra cá de boas. Sobe pra cá que tem vários barrancos na base do House. Faz outra curvinha aqui na subida de boas e tamo na fábrica dele. A minha dúvida era só pra ver se ia dar pra voltar de boas. Então, vamos fazer a curva aqui pra testar. Foi tranquilo? Ah, eu acho que literalmente não tem do que reclamar. E a parte boa é que, enquanto isso, a gente pode ver se todos os nossos minérios já duplicaram. Que a gente deixou um montão de minério pra duplicar e aquilo vai tempo, hein? Gente do céu, vocês acreditam que ainda não foi tudo? Eu coloquei pra duplicar nosso ouro. Ainda temos que fazer os quartzos, que na real, o quartzo dá pra fazer na picareta, né? Mas de qualquer forma, a gente tem tudo isso aqui de diamante, de lápis lazuli, de redstone finalmente. Fora a quantia exagerada que a gente tem de bloco de ferro, esmeralda, ouro e tamo fazendo mais ouro ainda. Terminamos quartzos também. Agora é real, só aguardar aqueles ouro que a gente finalmente vai ter terminado tudo. Agora é só a gente pega a nossa motoca e eu acho que não tem como dar uma volta por ela ainda pra estacionar, né? Deixa eu pensar, tem uns zumbis ali, né? É, eu acho que por enquanto não tem um caminho muito bom pra pra gente andar com a nossa motocinha, né? Mas em algum outro momento a gente vai ter por enquanto eu acho que eu vou deixar aqui na casa com a gente, né? E olha o nosso ouro tá ficando pronto. Gente, é o seguinte, esse era um vídeo normal meu arrumando a cidade, arrumando meus minérios e tudo mais e me equipando. E o editor tá visitando o vídeo normal, até que quando de repente ele falou que achou isso aqui no vídeo. Essa pessoa, esse jogador, esse player, seja o que for isso. E ele começou a me mandar e meio que ele falou que só apareceu no vídeo enquanto estava de noite. Então, eu decidi voltar aqui no vídeo e tentar encontrar essa pessoa aqui à noite. Tá bom, beleza, eu tô aqui na frente de casa, agora é de dia e ele falou que só apareceu à noite, mas mesmo assim, tudo bem. Pelas imagens que ele me mandou, ó, era mais ou menos naquela área ali. Então, teoricamente, tinha alguém por ali, né? Tá, vamos esperar ficar de noite, vamos ver se aparece alguém. Vamos ficar aqui assim, olha. Prontinho, tá de noite, bem diferente agora, né? E é o que aparenta, ele não tá lá não, na realidade. Opa, nem ferrando. Pera aí, deixa eu abrir minha mochila aqui. Enquanto ele não tá vendo, deixa eu tirar uma foto dele. Tinha esse aqui guardado. Vamos falar com ele, vamos ver quem que ele é. Oi, tudo bem? Olá, você não é aquela pessoa que tava literalmente na loja de TNT falando que tinha uns produtos interessantes? Como você sabe disso? Por causa que, literalmente, você tava lá e tinha muitas pessoas que te viram. Você não tava tão escondido. Na realidade, quem é você? Eu preciso de ajuda, a cidade corre perigo. Pera, como assim? Que tipo de perigo a cidade tá correndo? Me explica melhor sobre. Você precisa fazer um favor pra mim. Tá, primeiro, não. Se você quer me ajudar, você tem que me falar o seu nome e o porquê você tá com o livro aqui. Me chamo Duque. O livro é para anotar onde estão todos os cidadãos e quem são eles. Tá, oi Duque. Como assim? Por que você quer saber onde todo mundo tá? Alguém está mexendo com algo que não devia e isso vai dar problemas. Eu preciso de uma TNT forte. Cara, eu não confio em você a ponto de te dar uma TNT só porque você me passou o seu nome. Sem falar que eu não tenho dinheiro pra comprar uma TNT na loja. Tem algo que eu posso fazer pra provar que sou confiável? Bom, você tá usando cachecol, cobrindo o rosto, usando um sobretudo. Eu acho que uma forma boa é você revelando a sua verdadeira identidade. Isso é algo que você vai descobrir em breve. Agora eu preciso ir. O sol já vai nascer. Eu deixei algo junto com os seus cachorros pra você. Até a próxima. Pera, você deixou alguma coisa com os meus cachorros? Mas quando você entrou na minha casa? Vai buscar agora, antes que seja tarde. Tá, Duque. Eu vou, mas não sai daí. Eu tenho muitas perguntas ainda. Tá, então pera. O que ele tá falando? O que ele tá investigando? O que tem alguém mexendo que não devia na cidade? Que névoa é essa? Ele ainda tá aqui. Não dá pra enxergar nada. Por que ele deixou perto dos meus cachorros? Uma tocha, um balde com os minérios, tudo certo. A minha moto. Mas não tem nada. Ué, espera. Vamos ver se ele ainda tá lá. Duque, não tinha nada. Você mentiu pra mim? Ele ainda tá ali. Ele ainda tá ali. Vamos pra lá. Ô, Duque. Ô, Duque.